Boa amigos! Boa também! É hoje foi dia de roçar, aí já rocei, já tem uma boa parte aí ó, né, ainda tem uma parte ali pra cima e aqui o mato tá alto, tá vendo? No meio das plantas aí, tá alto e ainda tô usando a minha roçadeira terra, usando gasolina aditivada, há mais de um ano e nunca mais voltei em mecânico, rapaz o negócio vai que vai, tá? Põe um pouquinho mais de óleo, né, óleo dois tempos e manda pau na gasolina aditivada, a bichinha tá até descansando, vou mostrar pra você aí ó, tá descansando um pouco, porque já roçou um pouco, né, então coloquei ela na sombra, eu também fui tomar uma água, né, ainda tem essa parte de cima, olha como é que tá aqui ó, o mato já tá quase meio metro de altura, então ainda tem que dar uma roçada aí no pé de umas plantas que tem pra cima. Eu vou falar uma coisa, o perigo de roçar, debaixo de uma mangueira, ó rapaz, eu tava roçando debaixo do pé de uma mangueira ali que eu vou te falar, voou, voou manga pra tudo quanto é lado gente, na cara, no braço, na camisa, na calça, eu vou ficar, vou ficar, eu fiquei mangado, pensa num cara tudo as mangadas assim ó, cheio de manga, na cara, no braço, vou te falar, isso aqui não faz bem pra pele, hoje eu vou tá com a pele bonita, vou até fazer a barba, mas o maior perigo tem, quando você tá roçando gente, e você roça uma bosta de cachorro, catiga demais gente, pensa num trem catingoso, bosta de cachorro, aquela bosta, voa na cara, voa na boca, lógico que eu tô usando um óculos né, eu ponho óculos assim ó, fica até mais bonito, e voa uma bosta na cara, bosta no braço, rapaz do céu, veja um trem brabo que é roçar bosta de cachorro, quando caga no meio do mato, você não sabe, roça e blá 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 blá, bosta pra tu quanto é lado, ó ave maria, cheio de graça, vou te falar, é muita merda pra pouco espaço, viu gente, voa bosta pra quanto é lado, que que é isso, mané, acha que se tomar banho de sabão em pó, resolve, ó ave maria, aí não é fácil não, os mosquitos começam a rodear você, pensando que você virou uma bosta, aí não é fácil não, mas vamos continuar roçando aí, se inscreva no canal, curta, dê sua opinião, gente, cuidado com dois cachorros no meio do mato, vou te falar, não é fácil não, tchau, obrigado!